Música Muitas surpresas marcou a abertura oficial do Natal 2009 no Plaza Avenida Shopping. Uma grande festa foi preparada para receber Papai Noel e inaugurar oficialmente a decoração natalina do Centro de Compras, que este ano tem como tema Floresta Encantada. Música Música Em um palco montado no estacionamento da Avenida José Munia, aconteceu as festividades com a apresentação do espetáculo de teatro musical O Leão e o Ratinho da Companhia Fábrica de Sonhos. Música Eita vida de Raque! Eita vida de Raque! Eita vida de Raque! Música 啦! Música Nada de passeio! Nada, 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 nada de balada! Também, o que eu fico ouvindo? Todo santo dia é... menino, não sai pra fora, não faz isso, não faz aquilo nossos pais vivem vendo fantasmas e bicho de sete cabeças em todo lugar Quem também subiu ao palco da festa foi a banda Megido, de Rio Preto, que fez uma releitura de clássicos da música infantil e cantigas natalinas em ritmos variados. Um show único que levou alegria a todos os presentes que estiveram aguardando a chegada do bom velhinho. Este ano, o Plaza Avenida Shopping trouxe ao público muita luz, cores e magia. Uma verdadeira floresta encantada está presente por todo o centro de compras, por meio de cenários temáticos, plantas, bichinhos, fadas, grandes árvores de natal, cascata de luzes e brilhos. Todos os corredores estão decorados com a temática que promete encantar toda a família. O tema ainda faz referências à preservação do meio ambiente por meio de mensagens inseridas na decoração. As crianças podem ainda participar de oficinas gratuitas de reciclagem. A decoração vai reforçar elementos ligados à ecologia e à sustentabilidade através de cenários envolvidos no clima e na atmosfera do Natal. De acordo com a diretoria do Plaza Avenida Shopping, a proposta do centro de compras não é levar apenas entretenimento aos visitantes, mas uma programação de qualidade para toda a família. Além de investir em uma decoração glamurosa, nós estamos trazendo cultura para os frequentadores do shopping e resgatando valores importantes ligados à infância, como a simplicidade, a espontaneidade e a igualdade entre as pessoas. Traga sua família para conhecer o espírito natalino do Plaza Avenida Shopping, o novo shopping da cidade. Obrigado pela audiência! Além do horário que você assiste nesse momento, acompanhe a TV Seven Nights nos seguintes horários alternativos. Sexta-feira, 20h30, sábado, 20h, domingo, 23h30 e segunda, 17h30. TV Seven Nights, apoio cultural! Plaza Avenida Shopping, cada dia melhor para fazer você feliz! Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida! Pele Dermatologia, excelência em beleza! Opticentro Laboratório Óptico Cristal, a primeira seladinha do Brasil Se for dirigir, não beba! Limpos do Brasil A cidade do Brasil É tudo que permite ver, tem or Hamburginho! Limpos do Brasil É tudo que eu quero saber sim! Gost mean, cansouman nome! É tudo o Brasil É tudo o Brasil Eu vou Fantasy Legenda por Sônia Ruberti